Fabrício, por que a lei da atração não funciona comigo? Eu faço de tudo, eu já imaginei o que eu desejo acontecendo, eu já fiz tudo o que, sei lá, todo mundo fala, mas não acontece. Por quê? Bom, vamos lá. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, tá? Com certeza, uma das perguntas que eu mais recebo. E existem algumas explicações para isso, mas uma delas, eu posso dizer que seria uma das principais, exatamente, que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Só antes de fazer o convite, se você não me segue no Instagram ainda, me segue lá, eu.fabriciovenanço, vamos colocar aqui em cima. Diariamente a gente publica lá afirmações e outros materiais para ajudar você diariamente, para você já começar bem o seu dia de forma mais leve. Então, se você não me segue ainda, me segue lá no Instagram, eu.fabriciovenanço. Vamos lá. Existe uma coisa, uma única coisa, que se você entender, não só entender, mas aplicar isso na sua vida, tudo vai mudar. Que é, aquilo que você emana, volta. Aquilo que você emana, volta. Então, isso é um dos conceitos relacionados à lei da atração. A gente quer, normalmente, aplicar a lei da atração no que diz respeito a, por exemplo, a um bem, a, sei lá, um carro, a uma casa, a venda de alguma coisa. Enfim, e não tem problema nenhum com isso. Só que, muitas vezes, a gente esquece desse princípio, que é o da emanação. Ou seja, aquilo que você sente, aquilo que você está colocando para fora, volta. Aquilo que você está colocando para fora, volta. Tem uma imagem que ilustra bem o que eu estou dizendo, vamos colocar aqui na tela, que mostra aí uma escala relacionada à frequência vibracional e a sentimento. Então, você pode ver aí os sentimentos mais baixos, os sentimentos piores, vamos dizer assim, estão aí com uma frequência muito baixa. Os sentimentos mais nobres estão aí com uma frequência elevada. O que isso quer dizer? Quando você está com esses sentimentos, com sentimentos negativos, você está vibrando. Um dos termos que são muito usados aí na questão relacionada à lei da atração é a vibração. Vibração. Vibração nada mais é que sentimento. Aquilo que você está sentindo, eu reforço isso. Aquilo que você está sentindo, você está pedindo. Aquilo que você está sentindo, você está pedindo. Então, vamos colocar um exemplo. Ah, eu quero, por exemplo, usar a lei da atração para vender um terreno, vender uma casa. Exemplo. Beleza. Só que você está o tempo inteiro emanando sentimentos dessa baixa frequência aí. Você vira uma porta aberta para tudo que é ruim. Uma porta aberta para tudo que é ruim. E o oposto também é verdadeiro, quando você emana sentimentos nobres, você é uma porta aberta para tudo que é bom. Então, não basta, não basta você só sentir que já tem algo, sentir que algo já aconteceu. É preciso você estar, como se diz, alinhado. É preciso você estar alinhado. E esse alinhamento nada mais é do que sentimento. Tudo que é bom, tudo que é bom está para você receber, vamos dizer assim, para que a coisa aconteça. Você precisa estar alinhado positivamente. Tudo que é ruim, você precisa simplesmente estar alinhado negativamente. Então, por que que boa parte das pessoas, talvez, podemos dizer a maioria das pessoas do mundo, vivem mal? Porque emanam coisas ruins. E isso volta. Simplesmente isso. Então, de nada adianta você simplesmente imaginar, sentir, se essa questão não está resolvida. Eu sempre falo, a primeira coisa que você deve querer, a primeira coisa que você deve querer para melhorar a sua vida não é nada, não é eliminar a crença limitante, não é nada. É se sentir bem. Se sentir bem. Eliminar rancor, culpa, tristeza, raiva, ódio, qualquer coisa desse tipo, só de fazer isso, só de fazer essa limpeza, pode ter certeza que as coisas já vão mudar completamente. E tem aqui uma ferramenta gratuita aqui no canal para te ajudar com isso. Reprogramação para eliminar sentimentos negativos. Vamos deixar o link dela aqui abaixo. Tem N relatos lá de pessoas que, enfim, tiveram curas emocionais mesmo, vamos dizer assim, de nossos problemas que tinham há décadas, tá? Há décadas, fazendo aí essa limpeza no subconsciente. Então, aplique isso. Bom, última coisa aqui, recadinho rápido, eu falei sobre isso no vídeo passado. A gente fez, na última semana, a maratona da reprogramação subliminar, foi excelente. E algumas pessoas se inscreveram no método subliminar, que é como ter o meu acompanhamento para criar suas próprias reprogramações e tal. Foi muito bacana. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ontem foi o nosso primeiro encontro, foi algo surreal. Foi muito bacana mesmo. Mas, eu sei que muitas pessoas queriam ter participado do método subliminar e não foi possível. Por isso, na semana que vem, a gente vai fazer uma condição especial para dois treinamentos que serão lançados e uma ferramenta que já existe. É uma ferramenta de reprogramação subliminar, que é o Mentalidade 10K. Esses treinamentos, essa reprogramação é especificamente no que diz respeito à questão financeira. Como que você usa de técnicas subliminares para impactar a sua mente relacionada à prosperidade financeira. O próximo vídeo que eu vou gravar, provavelmente, eu já vou fazer uma chamada para você. Essa condição vai acontecer em um grupo de WhatsApp, somente lá nesse grupo. Mas eu vou dar mais detalhes para você, provavelmente, no próximo vídeo. Só estou te avisando aqui para você já saber que isso vai acontecer na próxima semana. Tá certo? Fez sentido aqui o que a gente conversou sobre essa questão de aquilo que você emana à volta? Como que você se sente com relação a isso? Você já aplicou isso? Como que é a sua questão com relação aos seus sentimentos? Você já fez algum trabalho relacionado nisso? Coloca aqui nos comentários. Eu gosto muito de saber. Interage comigo. É bem importante mesmo para mim saber o que você está pensando sobre isso que a gente conversa. Beleza? É isso. Forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo.